Meu coração tropical está coberto de neve Mas verve em seu cofre gelado E a voz vibra e a mão escreve Mar, bendita lâmina grave que fere a parede E traz as febres loucas e breves Que mancham o silêncio e o cais Roserais, nova Granada de Espanha Por você, teu corsário preso Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar, o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gelo e irá Como as garrafas de náufrago E as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo o ar